Essa foto mostra as casas onde a Câmara Municipal de Jacarí se instalou desde 1948. Uma delas, a da rua José Bonifácio, ficava atrás da Praça da Igreja Matriz. Dentro do prédio, aconteciam as mais esfuziantes discussões. Em 2018, a instalação oficial do Poder Legislativo de Jacarí completa 70 anos. Luiz Máximo é o ex-vereador vivo com o mandato mais antigo do Legislativo jacareiense. Ele foi eleito em outubro de 1959 e como prova o diploma de confirmação da eleição, o hoje promotor de justiça aposentado recebeu 659 votos, o que correspondeu a 8% do total de 8.204 votos válidos. Se comparado à eleição municipal de 2016, é como se Luiz Máximo tivesse recebido aproximadamente 13 mil votos. O mandato de vereador era gratuito, não era remunerado. Então o vereador exercia as suas funções como munos público, ou seja, ele recebia um encargo do eleitorado para representá-lo e ajudar a administração municipal. Eu, naquela ocasião, era bem jovem, eu fiz uma campanha praticamente só através de comícios, porque eu trabalhava durante o dia na Lavalpa, fábrica Lavalpa, aqui de jacarei. O mandato de vereador era gratuito, não era remunerado. Então o vereador exercia as suas funções como munos público, ou seja, ele recebia um encargo do eleitorado para representá-lo e ajudar a administração municipal. E eu, naquela ocasião, era bem jovem, eu fiz uma campanha praticamente só através de comícios, porque eu trabalhava durante o dia na Lavalpa, fábrica Lavalpa, aqui de jacarei. Ao acompanhar o passeio pela história da Câmara, por meio das fotos antigas e do painel instalado no prédio do Legislativo, Luiz Máximo recorda as passagens do seu mandato de vereador, o único que ele teve. Era um tempo de políticos catedráticos e debates polêmicos e acalorados. Eu estive o meu mandato com o entusiasmo de todo jovem, né? Todo jovem, mas me lastreando, inclusive, na experiência dos mais velhos, principalmente na experiência de meu pai. A Câmara Municipal funcionava atrás da Igreja Matriz, na rua José Bonifácio, esquina com a ladeira Benedito do Prado. Era um prédio antigo, um prédio muito bonito, em que eu senti muito quando esse prédio foi demolido. Ele devia ter sido preservado por sua arquitetura, por sua história. E foi ali que eu exerci o meu mandato de vereador. Agora, tem um detalhe. Eu não cumpri o mandato inteiro, porque eu me licenciei um período para me preparar e prestar concurso público para promotor de justiça do Estado de São Paulo. Eu fui, então, aprovado no concurso, mas não renunciei ao mandato. Ao andar pelo plenário, o ex-vereador, que também é ex-deputado estadual e federal, e foi presidente da Assembleia Estadual Constituinte e duas vezes candidato a prefeito de Jacareí, enxerga o futuro. Mas não se esquece do passado, inclusive com um fato curioso. Nós estávamos discutindo na Câmara, me lembro perfeitamente bem. O Benedito Sérgio Lencioni foi para a tribuna e para ler um ofício que tinham recebido e que alardeava com o prefeito municipal de Jacareí, de cuja partida ele pertencia, o prefeito era Antônio Nunes Moura Júnior, em que ele alardeava com uma grande conquista do prefeito, a central do Brasil, Estrada de Ferro, passava pelo centro da cidade, ter sido recebido o estrado. Então ele falava aquilo e pediu a parte. O prefeito é o viador, primeiro se me desculpe uma coisa, não foi uma conquista do prefeito municipal. Hoje, por uma coincidência, à tarde, eu estava conversando ali na Praça do Lago do Rosário com algumas pessoas que pertencem ao Rotary Clube. E eles me falaram que eles mostraram o ofício que a central do Brasil mandou, dizendo que atenderam o pedido do Rotary, não, prefeito. E, inusitadamente, eu não sei porquê, o José Cristóvão Aroca, que era uma pessoa calma, tranquila, levou, deu um morro na mesa, um ser mentiroso. Eu falei, nossa, o senhor fala. Eu fui muito irônico também, sacástico, eu o provoquei, né? O senhor fala, ele fala para mim, o senhor é um papagaio. Eu falei, o senhor é um papagaio, o senhor não muda, o senhor não sabe falar pela primeira vez. Ele ficou nervoso. Na mesa tinha aqueles tinteiros, tinha tinta, né, para caneta, pô. Era grande, de vidro, né? Ele pegou aquele negócio lá e jogou. Jogou, o tinteiro voou. Do outro lado me acertou, aqui do lado, tomei um banho de tinta e fiquei levemente ferido. E daí foi uma confusão. Ele queria partir para cima de mim, era uma pessoa forte, todinha, a pessoa segurou, parou, cacalmou. E nos 70 anos da Câmara de Jacareí, olhar para trás é sempre produtivo e especial. E, particularmente para Luiz Máximo, é uma situação importante e saudosa. Os debates eram realmente acalorados. Os debates eram acalorados e eu me entusiasmava com aquilo, porque tem um detalhe interessante. O Brasil, com a redemocratização, depois de que Getúlio Vargas saiu do poder. Então, foi a partir de 1946, né, nós tivemos uma nova Constituição e foi eleito, então, a Câmara Municipal. A Câmara Municipal. E meu pai foi eleito vereador na Câmara Municipal. E a Câmara Municipal, naquela ocasião, ela funcionava na Associação Comercial de Jacareí, que ficava ali ao lado do Círio Rosário, tinha um hotel. E eu, então, era jovem ainda, não era nem eleitor, porque eu não tinha nem os 18 anos ainda. Mas, eu não sei, eu tinha uma curiosidade de saber como é que funcionava. Eu fui na Câmara e eu ficava estagiado. Ouvi aqueles senhores de gravata, paletó, né. Eu me lembro das pessoas do meu pai, o doutor Pedro Vergueiro, o professor Aluísio Bonetti, o empregado de Sede Esquerbo, o fazendeiro Benedito de Moura, chamado Mourinha, o Fábio Tulli de Matos, que era farmacêutico. Então, eu vi aquelas pessoas discutindo e eu me entusiasmava.